A Pabllo foi uma das que me mandou mensagem quando aconteceu tudo relacionado ao Bruno. E foi muito importante porque a gente veio se entender depois de alguns anos, assim. Lá atrás a gente teve uma treta que aconteceu numa matéria e a gente ficou sem se ver, sem se falar durante bons anos, assim. E a gente só veio se encontrar depois na matéria, no aniversário da Viih Tube. Acho que foi da Viih Tube, não, da Luísa Sonza. Que ela chegou, eu fui lá entrevistar e ali, pronto, a gente se resolveu. Acho que é importante isso. Lá atrás ela não tinha uma equipe preparada. A culpa foi da equipe que aconteceu. Não foi especificamente da Pabllo e as pessoas não entenderam isso. Então, a gente ficou sem se falar por uma bobagem mesmo. Uma bobagem, uma besteira, sabe? Porque a assessor impediu que ela falasse comigo, eu fui perguntar, ele foi super estúpido. E aí a gente foi ignorante, eu virei pra ela e pensei, você não vai me defender? Você não vai falar comigo? Então, assim, foi uma bobagem. Mas que hoje a gente se respeita. A gente tem esse respeito. E eu sou uma admiradora há muito tempo do trabalho. Pô, que legal. Então, assim, foi uma boa 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 boa